Café Pedará, na xícara cheiroso, na boca gostoso, café Pedará, nova empalagem, você já leva o café Pedará, um preço muito especial, aqui em Serrinha, o melhor café da região Cisaleira, e aqui é bonito, ó, torrado na hora, você vai levar o café torrado na hora aqui, ó, café Pedará, na xícara cheiroso, na boca gostoso, o resto é chato. Vinha aqui no Café Tangará, pode entrar minha amiga, pode entrar, que a gente está aqui para atender você com muito carinho, isso aí pessoal, vim até o Café Tangará, bebe o seu cafezinho cheiroso e gostoso.